Deixa eu te perguntar uma coisa, você gostaria de viver de YouTube? Fazer seu próprio horário, trabalhar de onde você quiser e principalmente gerar muita receita? Pois é, hoje é sua chance. Mas aí é assim, toda semana sai o roteiro da semana. Então, pô, você vai gravar essa semana aí, quinta, quarta e segunda-feira, por exemplo. Vai ter X, Y, Z, Cenas. Aí eu vejo o que são as Cenas. Se são as Cenas mais simples, eu vou decorando às vezes até no caminho, assim. Tipo, eu leio antes, não sei o que é. Mas a questão de decorar, tipo, de guardar aqui, eu faço antes. Até porque se eu faço muito antes, não dá certo. E eu prefiro, tipo, ler antes e soltar, entendeu? Eu fazia sim pra estudar na prova, gente. Eu ficava... Eu lia e ia pra prova. Você acredita, cara? 100 mil ao vivo! Isso é muito... Caraca, eu me arrasou. É que vocês são as maiores do Brasil. Dá pra saber, não tem aparante. Ai, João, obrigada por você, Luizinho. Ah, que lindo. Mas aí, continuamos. Ó, até esse período que você falou da prova, eu fiz isso minha vida toda, eu juro. Pô, tá bom, eu estudava um pouquinho, cara, tiquinho de nada. Aí eu chegava lá, na prova, nas provas lá, pegava o resumo de todo mundo, assim, tchau. Aí, tchau, 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 lia tudo, lia tudo, gravava, 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 lia, 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 lia. E eu me formei, né? Ó, eu só... De bomba, de bomba, né? Sem recuperação final, não. Caraca. Não, não é uma bomba, né? Não, isso aí é uma pessoa... É coisa de Felipe, né? Camila também, Camila tomou três, velho. Três? Três reprovação, velho. Três? Eu queria saber de nada também, né? Loucura, loucura, loucura. Não tô te julgando, não tô jogando ninguém, tomou bomba. Eu fui burra, porque se você parar pra pensar que se você estuda, se você estuda e passa em tudo, você pode zoar bem mais do que quem zoa, zoa, zoa e depois não passa e fica lá de recuperação, sózinha, zoando, sózinha na escola. Sozinha na escola. Só eu ficava até dia 20 de dezembro, só eu e as professoras, a professora me odiava. É, eu falava pros meus professores, falava, mas vocês não vão querer repetir, eu odiava. Vocês vão ficar tudo de novo. E adiantava, amigo? O quê? Não adiantava você falar isso? Não, né? Não, sei lá. Foi só, tipo assim. É, mas eu estudava bonitinho lá, pra inteligente, né? Você fazia aula particular, velho, né? Ah, não, eu sempre fiz, sempre fiz, porque é isso, a Brisa, na escola lá, eu, pô, sou moda resenha, e aí pra minha escola, a melhor parte da escola é meus parceiros, tá ligado? Na resenha, né? Então eu ficava lá com os parceiros, não era muito prestativo assim, ó, lá. Eu tinha que estudar em casa. Aí eu estudava em casa, fazia as aulas, que me ajudavam muito, tá ligado? Sempre me ajudaram, assim, estudava bastante com o professor em casa, que era bem melhor. Uma coisa mais focada, assim. E aí chegava na prova, ali o resumo de todo mundo, aprendia tudo. Você tem déficit, João? Não. Não, tem déficit? Não, só pra lá também. Em Goiânia, você falou, nossa, não tô aguentando mais gravar, eu quero mudar meu cabelo e tal. Foi por isso que eu falei que eu tive cabelo... Não, e por isso que, pô, quando assim que eu acabei lá, no dia seguinte tava sentado na cadeira do cabelirinho lá. Raspando dos lados, fazendo um mullet lá, porque, pô, eu tava de aplique, cara, horrível. Tive que enfiar aplique, muito ruim. Como é que coloca aplique no cabelo masculino? É, com... eles fazem com... Keratina? É, tipo, com cola. É, aqueles negócios... Elas fazem, enrola pouco, aí pega, tipo, cola, pau. Sim. Só que ruim, porque cai, mano, cai. Aí, pô, eu tava em casa lá, direto acordava com vários cabelos, com uns bagulho mó, tipo, sobrando. Três pra cima. Isso aqui é isso, é maior trampo, mas aí tinha que cuidar lá. Isso aqui é foda, entendeu? Amigo, enquanto você tá numa festa, eu tenho mega, né? Enquanto você tá numa festa e o mega começa a soltar e você vai se... Eu não sei. Sabe, né? Porque você não tem mega, desculpa, tá? Pela vergonha que eu passei, então. Eu não sei. O gato, o gato. Mas é engraçado isso aqui, esse mega, porque, assim, eu nunca usei mega, mas eu já passei muita mão em mega, assim. Oh! Vamos! Nossa, a gente tá parecendo criança de 12 anos, amiga. A gente tá parecendo criança de 12 anos. Talvez eu tenha um pouco de 12 anos. Se você tá certo, tá diferente. Ai, João, eu amo, eu amo essa imagração. Eu tô muito feliz, desculpa. Vai tirar o assunto. E é, mãe, graças a Deus, quando você vai passar a mão, fazer o carinho na cabeça de alguém, a mão quase quebra os dedos, né? Não, não dá pra fazer aquele carinho assim, não. Não dá pra fazer aquele carinho assim, não. É, filho, você engatilha o dedo lá, dá um mau jeito lá no dedo. Pô, João. Uma vez eu lasquei meu dedinho aqui, que eu dei um mau jeito, que, ó, tava firmão. Aí, tipo, foi passada assim, minha mão inteira foi, e o dedinho ficou aí. Eu falei, nossa, mãe. E a menina falou nada? Falou nada. Você te doou pra caramba também, véi. Não, ela não reclama nada. Eu não sei mais que ela. É, porque doeu o meu dedo, tio. Deu o mau jeito que o meu dedinho. Ela deve chorar assim pra você, nossa. Deu tudo certo. É sobre isso. Zé chegou. Zé chegou. Você tá aqui, amor? Tá bom, vamos deixar pro final. Vou deixar pro final, não. O Zé Filipe tá aqui agora, dá atenção. Não, ele vai, ele, não. Mostra pra ele a música. Vocês meteu... Oi, amigo, seja bem-vindo. Não rolou você sábado, infelizmente, mas remarcamos, né? Zé agora está dia nove. Tá difícil, vocês estão na prozinha, hein, 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 hein. O povo querendo saber quem que o João Guilherme tá comendo, eu sei. Zé Felipe, Zé Felipe, não. Ó, só falar, o Zé falou... Não, vai sair. Zé falou que vai vir no canal só quando bater um milhão, então se inscreve no canal! Se inscreva, se inscreva. Vai tacar o fone? O homem tá igual a roupa. Não, pede o João pra mostrar a música que eu tô curiosa, meu amigo. Ei, só um teste. Tá saindo aqui, gatos? Agora vira pra câmera, né? Cadê? Aí, aí, aí. Aí, ó. Oi, João. E aí? A fofoca chegou. Nossa, velho, tô lascada. Hum, rapaz, ó. O Nelzão dele não fala português, não, né, João? Rapaz. Ai, o que foi, mano? João, cê tá igual a solução de bateria, onde cê cai, cê come, tudo. Adorei quando cê fala isso, eu ri muito. Não sei de onde cê tira essas coisas, né, mano? Que que é isso? Dá o que que falou isso pra você a primeira vez? Onde cê ouviu isso, tipo, a primeira vez? Solução de bateria, João. Solução, que porra é a solução de bateria, mano? A Arnica me contou. Caiu nele. Meu, tu com meu roupa, com meu... Só não acabou com o fedor. Ai, ai, não acabou com o fedor isso, não. Ô, João. Ô, Zé, calma, vamos com calma, vamos com calma. Tô meio afobada. É, tá muito afobada. Não, não, a gente tá com medo do que você vai jogar a roda. Acaba com o podcast, conta todas as fofocas em 10 minutos. Não, é, não sabe dosar, vamos com calma, vamos dosando. Quem tá com medo é eu aqui do lado, o João Guilherme, nós é irmão, viu? Se não ver, eu não. Vá por vá, pô. Cê viu que ele vai levar alguém hoje no seu show, Zé? A menina. Não, não fala não. Gente, eu vou esquecer o nome dela, você deu só, hein? Mas ela tá chegando aí daqui a pouco, cê vai lembrar. Não, não, vai filmar ela, com essa câmera aqui, ó. Ô, João, deixa eu contar. Fala. Não, amor. Fumar um vape aqui pra calma. Eu fumo um vape. Não, mas aqui agora... João, que me ensinou a fumar estranho aqui, amor? Nossa, mas cê fumava o que antes? Tudo que era de pitar o que tava. Então, muito obrigada, João, porque antes cê fumava um paeiro ferdido e começou a fumar isso aí, agora tá menos pior. Mas eu parei do paeiro por causa da... Nossa, cê vai pegar fogo, vai chover no podcast. Rola isso de fumaça aqui? Não. Ah, tá, nossa, cê imagina. Não, porque tá tudo... Tudo em casa, tudo em casa. Tá, cheirosinho, se for pra pitar alguma coisa, eu que piti isso, pô. De hoje, comprou um 15 de março. Cigarro, essas fitas, não tá com nada, não. Tá, não. Isso aqui também tá com nada, não. Faz bem, não, viu? Faz não. Não fumo isso aqui em noturno. Eu não, eu não posso. Não, não faz. O que faz bem é pra essa esteira, comer aí, ó. Que inferno. O que faz bem, que faz bem, é, é, comer salada, saladinha. Mas calma, vamos voltar no assunto que a gente tava com o João Gui, que eu tava interessada, amigo. Da música, ele vai segurar, ele vai segurar, ele vai segurar, ele falou que ia segurar pro final. Não, tudo bem, deixa, veja que é... Mostra, eu gosto. E, Joseph, eu acho que você, você e ele tem que fazer um sertanejo naquelas. Uai, não, tô esperando ele. Ah, calma a boca, eu que tô esperando. Então, vamos fazer uma pisada. Aí, amigo, cê falou que cê gosta de piseiro, hein? Gosto. Então. Eu gosto de várias músicas. A Larissa gosta. Ela gosta de tudo, gosto. Gosta? Ela gosta de tudo, gosta de tudo. Ai, gente, entrando. Sexta série, sexta série que habita em mim, gente. Quando houve esse nome, Jolari, cara, Jolari. Eu segui a de novo. É tipo, como que é, comparado? Eu segui ela, naquela época lá. Não, cê vai largando, eu vou parando de seguir. O término de vocês foi comparado a quem? É, Brad Pitt e Angelina Jolie, gente. Pelo amor de Deus, tem que... Cagou no pau ali. Ô, João, eu segui ela de novo hoje. Segui ela de novo. Porque ele vai largando, eu vou parando de seguir, né? Já, eu parei. Porque o irmão meu é o João. Cara, esse foi o meme que fez a gente voltar a se falar, cê acredita? Cê jura? Mentira. Cês voltaram a se falar agora, né, amigo? É. E aí... É claro, é claro. É. Mas eu não podia. Antes não dava. Vou nem insistir mais. Antes eu não podia, não. Apesar de estar levando a solada... É, ela tava respondendo, eu acho, nos... Cala a boca, mano. Ela tava escutando, falando as histórias do assunto. Aí eu respondi lá, rachando o bico, né? Porque, mano, pra mim... E engraçado que esse meme, totalmente depois da gente terminar, a gente já não tinha mais contato. Eu não tinha visto ele, tipo, sei lá, até esse ano, assim, quando eu fui ver. Eu também não tinha visto. Ele é incrível. Mano, nossa, eu achei incrível. Eu acho que um tempo atrás eu tinha te mostrado. Mandei pra você. Eu só sei que eu ri tanto quando eu vi a primeira vez esse meme, assim, muito, muito bom. Mas foi bom, né? E ela fala assim, meio... Não, ela fala. Gente, mas olha só. Presta atenção. Olha só por um lado. Só do João ter seguido ela e ela ter seguido ele de volta, pô... Só fala disso, pô. Eu só tenho uma música dela. A galera já tá criando a fanfic que o João... É, fanfic, porque eu não sei se é verdade. É verdade? Aquelas. Por quê? Tô querendo ser só um... Jogando verde, parece que... É, ué. Eles só criaram fanfic, tipo assim. Caraca, a cunhada do João tá soltando a música da Larissa. São cunhadas, não sei o quê. Não, mano, a rapaziada, foi uma fiqueira muito... Ah, não, mas pera aí. Mas vocês estavam juntos numa festa, pô. A fanfic vai, gente, desculpa. Mas tá, mas tá, mas assim, ó. A gente tava juntos lá numa festa, porque a gente tem amigos... Ela mora lá no Rio hoje em dia. E aí eu tava lá no Rio, que meu amigo é amigo dela. Aí chamou a... Vocês estavam juntos sim. Mó mentira. Foi o Boris. Não, e a rapaziada tá com certeza. É, ué. Pô, Boris. Que Boris, mano. Fez seu cabelo? Não, porque não, cara. Não, porque ficou legal, ué. Ficou bom? Como tá o seu? Meu tá igual o cabelo de... Toba. Ah, tá bonitinho, pô. Tá linda. Tá linda. Mas aí, então, tipo assim, a galera criouca... Foi a primeira vez que vocês se viram, depois que vocês terminaram e tal? Não, não. A gente terminou há muito tempo atrás, né? Pô, vocês gravaram uma novela juntos, caramba. Ah, é verdade. Terminados. Como é que foi isso? Não é. Acho que é assim. Então, por isso que eu acho que ficar beijando isso não é não. Eu nunca beijei meu ex. Ah, uma conversa fiada. Todo mundo pensou. Eu beijei meu ex, homem, cacau. Todo mundo pensou isso. Todo mundo pensou, o que que está lá? Rapaz, o João. Fala, Camila. Rapaz, e aquele trem lá da menina, rapaz? Você é feliz, você tá de costas pra câmera? Mas o que que tem? Você tá escutando minha voz. É, fofocando de costas, hein? É, não. É muito pai se eu ficar assim pra galera. É muito pai. Não, eu estava beijando os cunhos aqui, ó. Ali, você tá ali. Tá ali, ó. É que ela é a nossa, bebê. É, então. Então vai, fala. Ô, João, do céu, minha cabeça foi amigo aquele dia. Do menino lá. Mas o povo falou que ele é mentiroso demais, né? Então, o que que eu vou falar? Falou que é o seguinte. Ela saiu tudo lá, que saiu lá. E, mano, sabe que foi mó brisa. Eu estava, tipo assim, isso foi num... Entendi. Mas é isso aí. Então, é isso. Quem você fica apontando na cara de quem? É, não tem como. E, é. Mas eu falei ficar em cocação. Joseph, cuidado. Não, é porque ele lembrou muito o namoro que eu tinha também. Eu tive uma namorada, vê que ela dava pra todo mundo, mas tem muito tempo, viu, amor? Eu tenho uns, sei lá, uns 4, 5 anos. Que o quê? Que ia dar pra todo mundo. Só não dava pra minha namorada que eu tive. É. Ai, Joseph. Me lembrou a história. Mas por quê? Não, com esse povo falando de chifre, desse trem aí. Me lembrou essa história. 180 mil pessoas ao vivo. Adorei, adorei. Se inscrevam no canal. Adorei, adorei. Acabou ainda não. Não, adorei 180 mil pessoas. Adorei, adorei. Adorei os números. Adorei. Ou. Eu quando ia pra... Meu número, então eu gosto, pô. Eu gosto de tozinho ficar no Love Love, eu adoro. Quando eu ia pra Gandá, eu punhando no doze. Eu não teria de casar, eu não ia não. Saia ficando com todo mundo. Eu era. Ai, Joseph. Quem vem pensa, Joseph. É. Quem vem pensa que eu... Eu punho. Quatro meses, Joseph. Quem vem pensa que não foi pra... Quanto eu te conheço, você tinha acabado de ter... Quem vem pensa que não foi pra igreja. É? Quem vem pensa que não foi pra igreja. Não, filha. Não, filha. Eu não gosto da menina. Deixa eu contar uma... Se falar nome, eu solto o nome de quem tá chegando aí. Quem virou... Você virou gospel? A menina, eu não tô sabendo. Ele se interessou por uma menina gospel. O gospel do dia. Que menina gospel? Se você falar nome, eu vou soltar que tá chegando aqui, ó. Não, a gente fala falando do... Solta. Solta. O que é que você solta? Cala a boca, mano. Filho de rapariga. Vai. Ah, não sei. Ele ficou afim dela e ele virou gospel. Ele virou gospel. Ele queria botar uma carreira de cantor pra virar gospel. Ah, é gospel. Porque a menina, ela era... Tipo, ela é real naquilo ali. Gospel. E ela falava assim, não, você não tem nada a ver comigo, véi. Tipo, a gente não tem nada a ver. E ele falou, não tem nada a ver. Não tem nada a ver. Não tem assim, ó. Só que mesmo assim, ela... Eu ouvi essa história. No dia que eu fui... Aqui, presta atenção. No dia que eu fui pra Londrina te encontrar, eu larguei o João e o Matheus lá em casa. É, my luck, mano. E aí, você quer mentir pra mim que você não virou gospel? Vé, você foi pra Londrina... Não, eu virei gospel, só que eu tô falando... Porque você não casa, né? Eu falei que... Eu falei que no... Eu falei que na... Eu, na gandaia. Na gandaia. Eu vou pra gandaia. Ainda bem que eu não te conheci na gandaia, então. Não, você ia assustar. Não, eu gosto, por exemplo. Eu tô já querendo namorar de novo. Pra sair dessa vida chata. Dessa vida... Mas você falou isso. Você falou assim, ó. Tô querendo namorar de novo, porque olha a minha voz, olha o meu cabelo e tal. Só que o término, ele tem duas... Na verdade, ele tem dois caminhos, né? Ou você se cuida, master, tipo, nove, vou malhar, vou ficar mais gostoso, vou não sei o quê, vai lá. Ou você, mano, pira. Vai pra balada, quer pegar todo mundo. É que sabe o que acontece? Tem uma... É, uma chance. Mas enfim, a segunda pergunta é da Alicia Vitória. Ela mandou cinco reais. Muito obrigada, Alicia. A gente vai fazer a sua pergunta aqui agora. Qual a inicial da última pessoa que o João ficou? Foi a Alicia que mandou, tá? Uhra! Olha a nossa trilha. D, 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 D. Trilha sonora. D. D? D. Calma aí, mas é... Não. O quê? D não é o apelido. D não é o apelido. D é o nome. É a letra, pô. Então, sim, sim, mas a letra é do nome, não do apelido. Eu não sei, a pessoa se apresentou com o apelido, eu acho. Então tá mais que óbvio, né, gente? Então tá mais que óbvio. Não tá mais que óbvio. Tá assim, Dodô do Pichote. Caralho, me peguei. Né, né? Me peguei, você me peguei, cuzão. Como que você sabe? Uai, me contou, né, gato? Quem te falou? O Dodô. O Dodô te ligou? Você cantei pra família. E o pior é que o Dodô falou que não ia falar pra ninguém, mano. Onde se expôs, João? Onde é? Ó, passou o Wi-Fi, nem o Wi-Fi. Ai, ai, ai. Então, adeio, apelido, que a pessoa se apresenta. Foi. Tá, tá. Beleza. É, 1 de fevereiro, tá? Você formou a... Então, pela vergonha que eu passei. Desculpa pela vergonha. Ah. Aham. Parabéns. Obrigado. Formei, mano. Sem recuperação. Se formou... Formei sem recuperação. Não, mentira. Eu peguei uma recuperação. 1.000, 1.000, 1.000. Pai, eu parei de ir na escola. Depois que o professor falou que X mais Y era igual a 10. Minha cabeça foi a mil. Falei assim, nunca com a letra dar um número. Duas letras dar um número. Nunca. Eu não voltei mais, não, também. É a hora que a escola começa a ficar chata. É esse momento. X mais Y é igual a 10. Minha cabeça foi a mil. Falei assim, tô indo embora. Tô indo embora agora. Meteu lança, velho. Mas me lida que isso não é certo. Me lida que não é certo. O quê? Me lida falando que isso não é certo o que você fez. Não, claro que não é. Mas eu fiz. É só você deixar assim nada. É, porque eu tô contando a minha história. Fala que você é bem sucedido. Eu nunca aprendi o X mais Y. Não, é porque X mais Y... Por que que X mais Y é igual a 10? Fala quanto que você usou, X mais Y é igual a 10. Quanto que você usou, não sei o que... Não, a gente não usa isso pra nada, não. Não, pra nada. É sobre o incógnito, então. Milita, então. Na verdade, pra nada que a gente faz. Milita, agora. Tô brincando. Ô, estudar é da hora pra caralho. Pra nada que a gente faz, mas pra pessoa que mexe com algo de matemática, mexe com isso. Militei. É, mas eu não sabia que eu não queria ser matemático. Eu sempre fui muito bem claro que eu não queria ser um matemático. É, nem mexer com o técnico de informática. Nada que precisa de muita inteligência serve pra mim. Bate, amiga! É, o negócio meu é... A gente também quer bater, porque eu também... Talento, né? Vocês tão viram que eu... Tá aquele tipo, né, João? Um, dois, passeio. É. Os únicos números que ele trabalha é um, dois, três, quatro. Só. Um, dois, três. Só o tempo da música. Só, acabou. Gente, eu quero uma música de vocês dois juntos pra ontem. Nós vamos fazer... A gente tava fazendo antes da... Pandemia. É pandemia. Não, início da pandemia. Não, início da pandemia. Início da pandemia. A gente tava fazendo um trem pra um CD... CD? O que que nós íamos fazer? Um EP. EP junto. Aí começou... Aí o João fez o favor de quebrar o ombro. Aí fudeu tudo a bicicleta. Aí cê fez o favor de ir pra Londrina conhecer o meu de sua vida. E aí depois foi cada um pra um lado. Eu recuperando meu ombro e ele... Foi viver. Ele passou, né, velho? E ele foi fazer tudo o que ele fez. Ô, presta... Nos últimos um ano. Tava... Tava fazendo... Foi fazer uma caminhada. Ele nem ia, velho. Nem ia nessa porra, mano. Ele nem ia. Você culpa é sua, moleque. Eu falei assim, João, vamos fazer... Vamos... Tô indo fazer caminhada, bora. E eu falei, eu não caminho, não quero não. Aí eu falei, vai de skate. É, vai de skate. Ele falou, então eu vou. Aí ele foi lá. Tá, pegou o skate, aí foi. Aí a gente encontrou, foi o Felipe Araújo, não foi? Ele mandou uma foto no ombro aqui, inclusive. Consegue focar a câmera na foto? Tá pesada? Não, tá só. Então mostra aí, então. Aí foi assim. A gente foi fazer a caminhada. Tinha uma descida, velho. O João Guilherme ficou. Aí de repente, tava eu conversando com o Felipe, assim, ele passou igual um raio, velho. Ele falou assim, vou cair. E passou. Aí ele foi. Aí ele pulou do skate, só que ele pulou. Ele deu dois passos, assim, uma cambalhota e caiu e ficou. Eu falei assim, nossa, velho, o que que foi? Ralou tudo. Aí ele falou assim, meu, eu acho que eu quebrei o ombro. Ele fez assim, ó. Aí o ombro dele tava, tava um oço assim, e o braço caído aqui, ó. Nossa, que agonia. Um oço assim, ó. Aí, né, velho, eu falei assim, ah, eu acho que só saiu do lugar. Você quer que eu tenha? E eu achei também. Eu quase deixei. Imagina, sabe? Imagina, eu deixo você fazer, meu ombro tava quebrado, com todos os ligamentos rompidos. Imagina você, tipo, eu no chão e você faz assim, meu ombro. Tchau! E aí, no meu ombro. Um bagulho quebrado com o João. Irmão, eu ia, 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 ia. Eu falei assim, eu acho que só... Que bom que eu não deixei, mano. Eu falei, João, acho que não quebrou não, só saiu do lugar. Quer que eu tento pôr? Ele falou assim, pode. Que gastura, mano. Dá um zoom aqui. Nossa, João. Caraca. É. Eu achei que tinha só saído do lugar. Eu falei assim, você quer que eu tento pôr no lugar? Ele falou assim, quero. Aí, quando eu ia tentar, aí o Felipe foi e falou assim, não, 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 não. Tá doido? Leva pro médico. Foi um anjo, então, no momento. Leva pro médico. Aí foi pro médico e teve que operar. E ainda o médico que... A sugestão de médico era a nossa prima, a Leandra, né? O Leandrinho falou ainda. Eu vou levar você pra Leandra. O médico, eu falei, vai lá pra Leandra. Não, 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 não. Leva pro hospital, cara. E você sofreu um acidente de carro esses dias também? Não, e foi um mês depois, esses dias, não. Foi um mês depois disso, mano. É, esses dias, esses dias. Mano, sabe como que é, mano? A minha mãe, desde que eu sou pequeno, minha mãe, ela implica que eu vou pra Goiânia, que ela fala que eu sempre volto todo fodido de Goiânia. Eu lembro uma vez que eu fui pra lá. Não. O que que era aquilo? Na boca? Pereba? Era assim, rapaz. Não era herpes, irmão. Eu tinha sete anos, sei lá. O que que era aquilo, então? Pereba que você pegou. Eu laçava a minha boca. Eu tenho alergia frútil. É assim, mano. Eu lambia a boca, passei. Não, não, não. Não o que, mano? Tô falando, tio. Sou eu que tô falando, mano. Eu que tô falando. Eu que passei o bagulho. Sabe mais que eu? Deu bicheira. Então, eu lembro de bicheira. Irmão, eu ia pra Goiânia. Voltava com tudo. Otite, tipo, problema no ouvido. Infecção, aficção, a infecção alimentar, bicho geográfico. Bicheira. O que você fazia, vai lá. Só ficava na fazenda, juro. Meu irmão Pedro subia no tablado. Ele era gigante, sim, né? E jogava eu 20 metros pra cima. Eu caio de barriga, assim, no lago. E eu voltava todo fudido, mano. Mas o da boca foi na fazenda ou foi na praia? Não sei do que você tá falando, irmão. Da pereba, que você lembra, pô. Foi na Maceió, esse papo. Maceió, pô, Maceió. E aí, qual que foi a brisa? Voltei lá, compro todo fudido. A minha mãe já, toda vez que você vai pra lá, você volta a zoar. Os caras lá na casa. Falei, mano, pô, mas você sabe o que eu podia fazer? Umas coisas que eram super sem querer e tal. Aí, eu ia lá pra ficar um mês. Eu fiquei duas semanas, machuquei. Vou voltar lá, pô. Tô fazendo nada com a pandemia. Ferrar o outro. Eu não, já tô melhor e tal. Queria ficar mais lá com os meninos e tal. Daí, ela falou, beleza. Aí, chegando lá, capô, teve o carro. Chegando lá. Pau, papapau. Foi. Amigo, e aí, seu pai falou, você começou a querer rir, velho? Ah, lógico que meu pai chapou nas ideias. Falou que não é que é o 10... Quantos metros? Ele falou, não, desculpa, não teve como. Ridículo, cara. Ele falou, caiu 12 metros na ponte pra ponte, mano. Sei lá, 3 metros no máximo. 12 metros? 12 metros. Não tinha um arranhão no mini. Tô com o celular, viu, Leandrinho? Leandrinho, Leandrinho. Eu quebrei a mão. Então, aí ele falou, 12 metros? Eu não consegui não rir, mano. Porque ele falou isso na hora, na lata. Aí eu falei, o quê? 12 metros? Falei, piqueiro demais. Aí não teve como. Essa pessoa ainda me xingou. Falou, que menino debaixada. Você deve ter que tá rindo. Ah, meio que ninguém... Todo mundo acreditou que era 12 metros mesmo. Ah, 12 metros. 12 metros, era uma pontinha. 12 metros é um viaduto que você cai, juro. Pra você, nós não ia tá do jeito que nós tava, não. Eu sou rindo ainda por cima, rindo. Mas, mano, mas, ó, posso falar? Todo mundo tem a cara assim. Uma experiência, mano. Mas sabe por que o Tita? Sabe por que teve aquele acidente? Não, não, não. Não, brigou demais. Sabe por que aconteceu aqui lá? É, mas mó brisão. Você não deu o ingresso daquele show lá pro Tita? Foi, né? Foi. Foi de propósito, você acha? Que ingresso? Eu acho também. O Tita pediu. O Tita pediu. Foi show de quê? Aqui lá? Que foi no estádio lá? Da novela. Da novela, pô. O Tita pediu uns ingressinhos. Ele falou assim, não, Tita, compra lá. Não, eu. Pediu o quê? 5, 6 ingressos, filho? Ator, não tem direito nenhum, porra nenhuma de sua obra, mano. Sabe os caras lá na novela? Não queria... Quando a gente fez esse show lá, nós fizemos, ó, 4 sessões pra 11 mil pessoas. Lotado, lindo show lá. Os caras não deu nem... Assim, ou era minha mãe, meu irmão, meu padrasto, ou era meu irmão, minha avó. Os caras não davam nem ingresso pra nós. Aí o Tita veio me pedindo, não tinha nada pra ele, não. Aí ele virou o carro de propósito. Aí ele pôs o carro pra tomar banho. Aí ele falou, vamos dar um tibum aqui na ponte. O Tita... Tita... Tita, tita... Obrigado.